Boa tarde, galera. Hoje eu vou plantar milho e feijão. Como aqui na roça o espaço dele que está pequeno, o que a gente vai fazer? Vamos plantar milho e feijão na mesma cova. Para quem não sabe, a mesma cova que a gente fala é isso aqui. A gente pega uma enxada e cava esse de lá. E vamos colocar cinco caroços de feijão, três caroços de milho. Vou mostrar para vocês aqui o que é uma enxada. Talvez tenha algumas pessoas que não sabem o que é uma enxada. Vamos lá. Isso aqui é uma enxada. Ferramenta que a gente compra e esse pau a gente pega aqui no mato mesmo e faz uma enxada. E cava a cova, que é essa que eu estou falando. E vamos plantar cinco caroços de feijão, três caroços de milho. Aqui, assistente. Cinco de feijão e seis de milho. Depois, ó, abriu. Veio que a gente tirou, a gente coloca de volta. E vice-versa, ó. Aqui temos mais ou menos dez metros. Trinta metros de cova aqui aberta. E agora vamos plantar. Depois eu vou mostrar para vocês, daqui a três dias, que vai ter nascido. Quando tiver nascendo esse milho de feijão, eu vou mostrar para vocês. Tá bom? Continua aí, me segue, que vocês vão ver como se planta milho e feijão juntos. Tchau. Tchau. Tchau.